E aí pessoal, beleza? Aqui o Lutz, de volta com The King of Fighters All-Star. Vamos colocar vídeo aqui no canal, porque como eu tô no meio da correria, final de ano, não tá dando muito tempo pra editar vídeo não. Mas olha só, o que que está aqui de volta? As BDEDAS, os BDEDAS que viraram BDEDAS. Bom, sem muita enrolação, vamos dar início aqui a essa saga dos BDEDAS que viraram BDEDAS. Eles estão de volta. Encontrei, ah, agora aqui tudo traduzido, encontrei não sei quem. Eu vou clicando nesse aqui bem rápido, depois vocês quiserem. Vocês, olham aí. Esse robôzinho, né, que transforma os BDEDAS das BDEDAS. Cara, na versão japonesa eu tinha pegado o Billy BDEDA. Será que agora eu vou conseguir pegar algum dos BDEDAS que viraram BDEDAS? Eu não sei. E essa mulher, Kaila, falando não sei o que. Aí chega o robôzito, que é esse robôzinho que pega e transforma os BDEDAS das BDEDAS. O que será que eles vão aprontar? Cinco cristais, sejam muito bem-vindos. Estou com rubis, cara. Que cristal. É o costume. Eu tenho bem pouquinho. Vamos, aperta. No caso da Maré, então o time verde é melhor. Então o meu time verde tá esse aqui mesmo. Então vamos lá dar início a história para ver o que é que sabe dos BDEDAS das BDEDAS. Oi. Jim Kazama. Vamos lá, Jim. Vamos pegar as BDEDAS. Tira do automático ali e vamos na porrada. É, eu sei que pode parecer meio... Ai, caramba. Pode parecer meio chato, pelo BDEDAS das BDEDAS. Mas dane-se. Eu faço o que eu quiser. Estamos véspera de Natal, na correria. Tomei o seu tempo de gravar vídeo. Então vamos jogar nos eventos das BDEDAS. É o Tchan, BDEDA, Billy e Ashiro. Será que eu pego algum deles agora? Talvez eu pegue o Billy. Ai. Caraca, que alaifada. Jim Kazama. WINS. Apertando aqui. Vamos cortar logo para a outra parte para não ficar tão chato. Vem um prêmios. Motivo para a raiva 2. Nossa, não fique com raiva, meninas. Essa primeira parte aqui desse evento, não aparece eles, não é? Não que eu saiba. Então. Aí, laifada. Ó. O bom de você evoluir seu personagem é por isso que quando aparece esses eventos, você aguenta lutar um pouquinho. O GAMILIN é a mais cheira nu e falsificada. Vai lá. King, agarre ela. Caramba, ele agarrou mesmo. A bexiga. Bicudão na boca. Galá, laifada. Jim tá muito roubado, velho. Eu acho o Jim muito roubado nesse Coffee All Star. Muito. Ele faz combi finito, cara. Coisas que não serão ditas. Pular, beleza. Mais cinco cristais. Abri o capítulo 2, que agora é o Chanko Hub Dida. Ah, mas eles estão recomendando eu vim pra cá. Eu não sei por que, cara. Que da outra vez... Eu vou pra Billy Canudo também. Eu vou seguir a ordem que ele está me indicando. Pode ser que isso facilite alguma coisa. Ajude na hora do sorteio. É bom que eu peguei um time vermelho agora. Pra ter as minhas vantagens. Ah, no meio, lá tudo lá em cima. Time vermelho. Tudo lá. Pra ter vantagem na luta, né? Como eu joguei um outro evento, eu sei exatamente o que vai acontecer aqui. Mas só que agora vai ser no global, né? É diferente. Vem aqui, meus meninos. Bate nas bidedas. Não bata nas bidedas. Caramba, eu queria muito ganhar o Benino de novo. Sucura. Não dê. 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 Vamos lá. Para de ficar chutando no vento, minha filha. E agilize. Quem vem? Andy Boguinha. Andy Boguinha. Andy que dá o Boguinha. Vem cá, meu querido. Fugiu. Até você ser por o que, hein? Ah, bexiga. Ou, como eu diria, a elifada. Vamos cortar isso aqui logo. Eu quero chegar na Bilibededa. Vamos para Enimigo Eternus 2. É por isso que é sempre bom evoluir os seus personagens. Aproveitar os eventos para poder dar um caldo contra esses caras. Vem cá, meus filhos. Deixa eu pegar o King um pouquinho. Vem cá. Adoro esse golpe, cara. Esse golpe é muito divertido. O King tem os golpes mais bonitos do jogo, ó. E aí, o King tem os golpes mais bonitos do jogo. O King tem os golpes mais bonitos do jogo, né? Vem cá, meu querido. Deixa eu pegar um abraço em você, vem cá. Vem cá. Ai, que gosto. Que abraço, получить. Vai ladinho. Ah, como é que você erra? Cível. lifeada! Outro lifeada aqui na boca dele, ó! Au! Levanta pra um especial! Ai, lifeada! King! Armor King! Cara, os movimentos dos personagens de Tekkin, cara, é os que eu mais gosto aqui nesse game! Que venham mais eventos! Inimigo Eterno 3 Fight! Quais ser os próximos eventos, hein? Versus Street Fight, quem sabe, né? E você com essa espada aí na mão, hein? Irra! Meu filho tá bravo! Deixa eu pegar o K-Dash! Meu K-Dash não tá tão forte não, mas... Hum, TCC Puruki, hein? TCC Puruki, gente! Há, gente! O K-Dash não tá tão forte não, mas! Enfim! Sangue! Vá! De novo. De novo. TIPAR em twitch depois . De novo. De novo. De novo. De novo. Atré. Até vai! Você ganhou! Eu sou o Robozinho, vou transformar você em dedo! Nagu me transforma em menina! Mas eu transformo! Nagu me transforma! Oh não! Estão sentindo algo diferente! Ah, alguma coisa aconteceu, Eskizarás bonitão! Eu não sei o que aconteceu, você verá! Alguma coisa errada aconteceu com o meu amigo, ele não pode! Ele vai virar mulher? Ah, eu virei mulher! Ah, como você ficou bonitão, Billy! Agora sim! Vamos lá, agora esse capítulo aqui... Ah, é? É, agora eu vou jogar com o Billy Canudo em versão BDEDA Porque um dos hobbies do Billy é lavar roupa suja Caso você não saiba Se quiser saber, assista o arquivo do Billy Que eu fiz, que eu explico muito melhor Deixa eu botar um armouquinho aqui na frente O Armour King Aumenta 5% de alguma coisa aí Vamos embora! Vamos agora enfrentar Billy BDEDA O Armour King é muito massa, né? Olha ela, olha ela! Quer dizer, olha ele! Senhorita Billy... Senhorita Billy... Começa ela com um bicudão na cara, bora! Eu quero lhe dar um abraço, Billy BDEDA! Vem cá! Ai que abraço coitoso! Sai, sai, sai! Opa! Ai mamãe, ai mamãe! Não faça isso comigo, menina balíquida! Que menina balíquida! Ai laifada! Ai tá falando agora! Esse cava grande... Esses cava sacos são pior do que ela, cara! Tome bico na boca! A hora do especial! Ai laifada! A hora do um abraço! Vem cá! Ai que abraço gostoso! Ahahahahaha! Esse King é muito bom, cara! Os personagens de Tekken é os melhores na minha opinião aqui! Muito roubados! Mais uns prêmios! E agora vamos para o capítulo final, que é depois daqui é claro! Alguma conversinha aqui... Hum... Cadê a Billy que tá tão bonitão? Vamos por onde é que ela está? Eu não sei... Olha ele! Eu vou ter que lutar com você, meu chefe! Meu chefe bonita, musculoso! Sim Billy, você pode tá bonita, mas mesmo assim vou lhe quebrar no pau! Hum... Meteu o gacete em você! Agora sim! Eu vou lutar com a Billy Bedida contra meu chefe, Big Easy Howard! E fight! Hum... Agora sim! Massa, massa, senhorita Billy! Contra... O todo... Onipotente... Gizzy Howard! Fight! Vem cá! Acho bonita ela falando! Não! É massa, velho! A voz dela! Joga! É bonita ela falando! É! Não! Não! Aiaiai! Não! Vem cá! É bonita a voz dela falando assim, é toda maluca Double repugnado! Me acabou, todo feio Não pode, seu Billy ladrão Billy não é, meu chefe ladrão Double repugnado! Double repugnado! Agora é hora da leifada Ai leifada Massa, eu queria pegar de novo No caso perigo, eu queria pegar todos eles de novo Novo recorde de tempo E a primeira etapa das medidas está concluída Mais uns pontos Beleza, primeiro capítulo das medidas completado Pronto, completei na ordem que ele pediu E depois ele pede para ir para onde Bom, não sei Da próxima vez que eu for jogar Eu vou jogar aqui no Chubb Dada É massa demais, os times de volta E aqui estão os personagens que eu tenho que colocar no time Para ter um pouco mais de experiência Olha, o Chubb Dada Eu tenho esse Chubb Dada Eu vou colocar ele no time Bom pessoal, esse é o vídeo aí Como eu disse, estão na correria aqui do final de ano Natal, etc e tal Poucos vídeos no canal Sem tempo de editar Porque sabe como é, né? Final de ano, crianças Tem que pedir brinquedo Correr pra lá Enfim, muitas correrias Mas vi que esse evento das medidas Estavam de volta Fiz questão de gravar e trazer de volta E no próximo vídeo Vou tentar fazer esse E esse aqui também E quem sabe esse daqui Bom, valeu Vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau Até o próximo vídeo E seja de volta As medidas que viraram medidas E tchau 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 E tchau